Olá, sejam bem-vindos. A espiritualidade tem um recado importantíssimo para você. Se você caiu aqui nesse vídeo, Dona Maria Padilha tem um recado a você. Eu vejo uma pessoa muito teimosa, passando uma situação delicada, aonde essa pessoa precisa ter muita sabedoria em tomar decisões, em tomar certas atitudes na sua vida. Eu vejo essa pessoa infeliz no seu casamento, aonde essa pessoa precisa tomar algumas decisões na sua vida sentimental. Eu vejo que essa pessoa tem capacidade de ser feliz na vida amorosa, mas ela precisa dar o primeiro passo para frente para ter essa mudança. Você precisa ter atitude na sua vida, é o que Maria Padilha das Almas diz. Vejo uma mudança de vida para melhor, algo aí realmente de vitória na tua vida e trazendo alegria e comemorações aí na tua vida. Então, a espiritualidade, a Dona Maria Padilha diz, tudo vai dar certo, só que muitas das vezes as situações, elas começam a mudar por nós mesmos. Então, tenha atitude, mude essa vida que você está, é um recado da espiritualidade. Fica o meu trabalho, acompanhe, curta os nossos vídeos aí e muito axé!